Terceira e última parte do Portugal, no coração, mais uma vez com o último... Concorrente do Grande Prémio do Fado, mais um vindo de Arruda dos Vinhos. Diogo da Cunha Ferreira. Grande Arruda. Então, Diogo, bem-vindo. Está tudo bem? Vive-se muito bem, canta... É lá, e canta-se também muito bem Arruda dos Vinhos. É verdade, é verdade, sim, senhora. Há quanto tempo canta o Fado de Diogo? Há cerca de 7, 8 anos, eu já cantava lá por casa, entretanto, houve uma noite de Fados em Arruda que eu fui. E estava lá ali, a minha madrinha de Fado, que acabou por ser a minha madrinha de Fado. Ela é presidenta da escola de Fado, onde atualmente eu ensaio, Escola de Fado Amatório e Criativo de Alberca. E eu fui a essa noite e, por brincadeira, comecei a cantar e ela convidou-me para eu ir lá à escola dela. Comecei a ensaiar e pronto, e lá fiquei. E a madrinha deu a benção e cá está. Exatamente. Agora tem ali dois corações ali a bater, muito acelerado. Exatamente. São os pais, claro. Obrigada, tem que se pôr de frente para o seu público, Diogo. Obrigada por terem vindo também. São nervosos, não? Não. Mas ao menos. Sempre um bocadinho, não é? Diogo, quero acompanhar os músicos que eu apresentam. Quero apresentar os músicos que eu acompanho. O que serve na viola de Fado, Nelson Não Leis e na guitarra portuguesa, o Afonso. Muito bem. Diogo, o que é que vai cantar? Deixa-me só a letra e música do Joutinho Pimentel. Vamos já deixar-lhe só. É já. Não pensa mais vezes. Diogo da Cunha Ferreira. Obrigada. Deixe-me só, não tentes voltar para mim. Deixe-me só, é melhor viver assim. Deixe-me só, na solidão do meu quarto. De perdoar-te, meu coração já está varto. Deixe-me só, para que vires recordar Que eu já fui teu Que já vivi para te amar Triste lembrança Que recordo o que sofri Deixa-me só, não quero voltar para ti Não é amor Que te traz de volta assim Eu despeito De não mandares mais em mim Porque hoje sou Dono da minha vontade Porque estou livre Longe da tua veidade Deixa-me só Não fites os olhos gemeus Quero a coragem Para poder dizer-te adeus Deixa-me só O que fui não volto a ser Estou tão cansado Quero dormir e esquecer Lembra-te adeus Deixa-me só Deixa-me só O que fui não volto a ser Estou tão cansado Quero dormir Esquecer Muito obrigado Muito obrigado Ó Diogo Toda a gente lhe pede, Diogo Muitos parabéns Muito obrigado por ter vindo, Diogo Obrigada, muito obrigada Ah, que alegria Puxa O que é que há para dizer? Nem eu sei Tantas coisas Ó Diogo Eu já ouvi este Este fato de canção Não é um fato castiço Por Tony de Matos Já ouvi por Sérgio Mas não sei se tu cantaste melhor que eles Olha que eu não sei Fica às minhas dúvidas Gostei imenso Da maneira que tu interpretaste isso Tens uma voz maravilhosa Doce Que entra dentro dos corações das pessoas Só aquelas que não sabem sentir A maneira como a pessoa está a cantar É que não É que não chegam lá O público vai ter muita dificuldade Hoje Em saber qual é o primeiro Porque todos os três são bons Mas olha que tu Se calhar Eres o primeiro Para mim Vai perto Ai, tu me digas Mas eu não tenho nada a ver com isso Muito obrigado Bom Eu vou tentar ser o mais imparcial possível E tenho o sítio sempre Mas Também não ficava bem comigo Se não dissesse isto Para mim o Diogo foi melhor Porque por cá passou Tu és extraordinário E pronto Palavras para ti Está tudo dito Maria Amélia Foi um prazer Se vê-la aqui nesta sua casa Um grande beijinho E tudo bom Obrigadinha Tânia Obrigada Mas primeiro deixa-me dar só um recadinho É que da pastelaria suíça Não pagaram nada Só estou dizendo Mandaram-me dar muitos beijinhos Ao João Baião E à Tânia Está um recado dado Muito bem E beijinho para a pastelaria suíça Um primeiro beijinho Bem-vindos à próxima Hoje um beijo Era um chacé Muito obrigada Muito obrigada Diogo Felicidade Eu queria só mandar um abraço Para o meu professor de viola Que faz os ensaios lá na escola Que ele está hospitalizado Um grande abraço para o meu amigo João Ramos Muito bem Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Então se irá um cheiro Para que vote em consciência Mas se tu não fores verdade Recordarei com saudade Tudo aquilo que eu sonhei Senhora eu tenho fé Encontrar a minha luz Nesta imensa escuridade Deixa-me só Não tentes voltar para mim Deixa-me só É melhor viver assim Quando a minha luz zur Tack- gelmiş Te atafar o meu amigo Entra o meu amigo É melhor por mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Como eu te amo Por mais tu não sei Porque eu te amo Encontrar o meu amigo Obrigado.